Oi minha mãezinha, mais uma vez eu venho aqui para pedir a bênção. Eu sei que eu não preciso entrar lá dentro da casa mãe, com o meu serviço, mas aqui a gente agradece e pede permissão para ela, para a gente poder conversar um pouco com a mãezinha. Beleza? Está lá, está lá no altar, a gente está aqui me admirando, ela está vendo tudo, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peço para a Mãe nos abençoar nesse dia maravilhoso que a gente vamos para o trabalho nessa manhãzinha, dia 13 de setembro, numa terça-feira, de uma chuvinha ontem, a gente olha para você ver o pátio meio úmido, olha para você ver, já choveu ontem de tarde, beleza? E o céu está assim, a passarela, já começou a ter chuva de verão, como o pessoal fala, né, amados? A chuva em verão, no final da tarde, né? E amanhã, mas assim, desse jeito aqui, olha. E também quero mostrar para vocês, amados, a Feira Livre vai ficar montada até dia 16 de outubro, até o final da festa de Nossa Senhora, diretão, diretão, vai ter, tem banca aqui funcionando, é, de, de, ao meio de setembro inteiro, né, amados? O meio de setembro inteiro ficou, foi, foi, foi o mundo visitado, depois do dia dos pais, continuou, a banca, as bancas montadas, quase dois meses, ou mais, gente, as, as, as bancas montadas aqui, no pátio, né, e isso aí que a gente está dizendo para vocês aí. Então, gente, nós estamos aqui pedindo a bênção à mãe apreciada, por mais desse dia maravilhoso, e a gente pede para a mãe abençoar nosso trabalho, abençoar, né, abençoar o trabalho marota, que vai ir para o trabalho também, ó, essa, né, que Deus abençoe todos nós, nós vamos em busca do pão de cada dia, e a mãe está aqui sempre para nós nos abençoar, e dizer para vocês, gente, ó, está chegando a festa da mãe, é, a festa padreira chegando, e vamos se preparar, né, já está tendo já o livrinho, é, da novena, é, da novena desse ano, ano de dois mil e vinte e dois, já está tendo novena da festa, e, ou, já estão já anunciando como você adquirir, procure se informar aí, beleza? E a gente está finalizando mais um vídeo aqui, é, em frente com a casa da mãe, do pátio, né, pedindo a bênção à mãe para esse filho mais um dia, então, gente, é, tem mais vídeo aí para vocês, se inscrevam no canal, toquem o sininho, dê aquele like, isso é bom demais da conta, para a gente poder mandar os vídeos todos os dias para vocês, então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, amados, fica com Deus, acesse nossos vídeos aí, beleza? E, tchau, fui galera!